A ideia aqui é falar um pouco pra vocês do trabalho, vocês já devem ter lido aí, né? Eu não vou explicar detalhes do texto, porque o texto já tá explicando as coisas, eu só vou mostrar aspectos técnicos da implementação. Então, olha só, a gente tem essa ideia do mundo de um, vocês viram, né? Que tudo se realiza em torno desse labirinto, certo? Que tem o monstro, o buraco, o monstro é o Umpus, né? Tem os buracos, tem vento, tem fedor e tem o ouro. E você é esse herói que começa sempre nessa posição 1 e a meta é obrigatoriamente pegar o ouro e sair e opcionalmente matar o Umpus, né? Sem morrer no meio do caminho. Acho que todo mundo entendeu isso, né? Bom, e aí tem a história de que pra matar o Umpus, antes de encontrar o Umpus, você tem que armar a flecha, né? Aí se você armar a flecha e encontrar o Umpus, você tem 50% de chance de matar ele, 50% de chance de morrer. Vai corrigindo aí, viu, Lucas, se eu falar alguma bobagem, certo? Isso aí ficou tudo claro? Bom, então aí tem toda a explicação dos pontos, tem todo detalhamento e tem a movimentação. A movimentação, ela é feita pelo teclado ou por um arquivo de movimento. Essa explicação do arquivo de movimento eu acrescentei depois, ela tá aí no texto, mas eu vou mostrar agora. Agora, essa história do arquivo de movimento, ela vai servir porque na nossa correção a gente vai querer corrigir automático. Então a gente vai ter os dois modos. Um, que o cara vai pelo teclado mesmo apertando e aí o sistema vai ter que ir mostrando as telas e gravando num arquivo, tá certo? E o outro é que você vai ler um arquivo de movimentos e ele vai fazer tudo automático sem interação nenhuma. Esse método de tudo automático sem interação nenhuma, a gente vai usar pra corrigir automaticamente os trabalhos, porque senão a gente vai ter que ficar jogando 10 mil vezes, 10 mil lompos e aí não vai dar certo. Tudo bem? Tá. Então, é, bom, cada vez que, então o jogo começa e aí tem uma explicação que eu dei que é o seguinte, eu publiquei aí pra vocês um novo toolkit, inclusive eu acrescentei ele, ele tanto tá no GitHub quanto eu acrescentei agora um zip que tem ele aí pra vocês, tá certo? Ele é parecido com aquele outro toolkit, ele tem algumas diferenças, né? A primeira diferença é que ele tem três arquivos e não dois mais, tá certo? Esses três arquivos, eles vão ser, o primeiro é o arquivo da caverna, conforme a especificação que tá aí, o segundo é o arquivo de saída e o terceiro é o arquivo de movimentos. Aí alguém pode dizer, mas por que que é essa ordem entrada, saída, entrada, né? É porque o terceiro, que é o arquivo de movimentos, ele é opcional, tá certo? O primeiro e o segundo, eles são obrigatórios, o terceiro ele é opcional. Se você não informar o nome do terceiro arquivo, o seu sistema deve automaticamente abrir pra interação pelo console. Então, quer dizer que o cara quer jogar no console, tudo bem? Posso ter clíneas, como tá explicado. Se você encontrar o terceiro arquivo, aí você não vai abrir o console, tá certo? Não vai, porque senão não vai atrapalhar a nossa correção, porque ele para, né? Ele trava no meio do caminho. Ele não abre o console, ele simplesmente roda aqueles movimentos, gravando o arquivo de saída e encerra, sem interação nenhuma com o usuário pelo console, tudo bem? São as duas formas de fazer. Como existe esse terceiro arquivo possível, aqui estão os três, os três, as três funções, né? E tal como a gente fez nas outras vezes, a gente fornece pra vocês as funções pra evitar que alguém grave o arquivo errado, tá certo? E se prejudique por isso, porque a nossa análise tem duas partes. A primeira, ela é automática, tá certo? E é uma comparação de arquivo. Se o arquivo não for igual, danou-se, certo? A segunda é manual, que a gente vai olhar o código pra ver se vocês fizeram as coisas que a gente pediu. Ah, você usou herança, usou polimorfina, tem várias coisas que a gente tá pedindo aqui que vocês vão ter que usar, a gente vai olhar o código na segunda etapa. Mas ele tem que passar pela primeira também, que é bem importante rodar. Então é muito importante que vocês usem sempre essas funções pra gravar os arquivos pra não ter nenhuma incompatibilidade na hora que você for, que o nosso sistema automático for executado, tudo bem? Então, o primeiro método é o Retrieve Cave. Ele vai trazer a caverna pra você, certo? Na verdade, ele tá na forma como foi descrito pelo Lucas lá na especificação do UMPUS, né? Ele tem lá as coordenadas e o que que tem naquela coordenada, né? Um, um, o que que tem lá? Dois, dois, o que que tem lá? E assim por diante, certo? Então ele não vai montar a caverna pra você. Ele vai te dar esses... Na verdade, ele vai te dar um vetor, né? Na verdade, é uma matriz, né? Cada linha desse vetor é um vetor de strings, né? Na primeira posição dessa string tem a coordenada... A coordenada é linha ou coluna primeira? A primeira é... É linha, a segunda coordenada é coluna e a terceira é o que vai ter naquela posição, tá? E ele se retorna isso aí, tá? Que é um vetor, é uma matriz, né? Ou seja, é uma matriz de strings, é isso, tá? Na verdade, eu queria ter voltado como uma matriz de caracteres, mas aí ia dar pra fusão. A de movimentos também, ela vai ter um movimento por linha. Então, olha só, aqui você pode pegar arquivos exemplos se você quiser ver. Por exemplo, você pode ver o arquivo exemplo de Cave, tá? Então, esse aqui é o arquivo exemplo de Cave, né? E ele te entrega como uma matriz. Aí, tem os movimentos. Os movimentos, ele é um arquivo bem simples, tá? Ele é um caractere de movimento por linha. Certo? Ponto. Tá? E essa letrinha é a mesma que o cara apertaria pelo teclado. Certo? É a mesma coisa. Tudo bem? E por último, a gente tem a função que grava o board. Certo? Essa função que grava o board, ela recebe o que a gente vai chamar aqui de... Deveria ser Cave, né? Mas eu vou chamar de board, que é o estado que você tá agora, que é um array de caracteres. Certo? Aqui ele recebe o score, que é quantos pontos o cara alcançou naquele momento, porque você vai gravar não só o final, mas os intermediários também. E o status, tá? O status, isso é explicado lá no texto, eu acrescentei lá, mas também tem aqui no exemplo, ó. Quando eu faço o exemplo aqui, eu falo do status. W é se o cara venceu, N se ele perdeu e X se é um estágio intermediário. Certo? Porque vocês vão gravar os intermediários também, tá? Então aqui eu tenho só, como eu já fiz no outro, um exemplo, chamando a leitura do arquivo de caverna, a leitura do arquivo de movimentos e os arquivos intermediários, né? Ou, e a gravação de um estado intermediário da caverna e a gravação de um estado final da caverna. Certo? Bom, então, aqui no enunciado, vocês têm que diferenciar o que ele está pedindo para você mostrar na tela, porque na tela a gente está pensando em um usuário interativo, né? E o que é que ele quer que seja gravado no arquivo, né? A gravação no arquivo, ela vai ser feita sempre pela chamada desse método que grava lá no arquivo. Tá certo? Só que é muito importante vocês entenderem o seguinte, a gente não quer só o estado final da caverna, a gente quer o estado inicial, a gente quer cada passo, né? Então, agora eu não falei aqui se a gente vai gravar o estado inicial, né? Talvez seja bom também, né? Não está claro aqui, eu vou acrescentar aqui, ó. É, não precisa, né? É melhor gravar cada movimento, vai. Vamos deixar como está. Cada vez que o cara se movimenta, isso está escrito aqui, né? Você grava. Movimento, grava. Movimento, grava. Por que eu quero isso? Porque o nosso sistema vai ver não só se você fez o final certo, mas se você soube fazer cada um dos movimentos corretamente. Tá certo? Bom. Então, é basicamente isso. Aqui, ele tem uma sacada nova, que é o seguinte. Ele agora, e isso vai ajudar muito a nossa correção, ele agora está pegando os arquivos, certo? Ele está pegando os arquivos da linha de execução, certo? O que é o nome do arquivo da linha de execução? O que é isso? Quer dizer o seguinte. É, você imagina que eu tenho um caminho padrão onde estão os arquivos, tá certo? Eles estão nesse, eles ficam nesse diretório source aqui, que é o caminho padrão, tá? Mas, suponha que eu quero ler de um outro lugar, e isso vai ser muito importante para a gente, porque a gente vai usar isso para fazer as correções. Eu quero ler esse arquivo de um outro lugar, tá certo? Então, quando eu chamo o executável, que é o ponto, o Java aqui, tá certo? Eu posso informar, eu posso informar, ao lado da chamada, né, como argumentos, o nome, o caminho de cada um dos arquivos. Do, do, de entrada da caverna, do de saída e do de movimento. Lembrando que se eu não informar o terceiro, que é de movimento, você vai ter que fazer o modo interativo, tá certo? O movimento, é, você checa se ele informou ou não, da seguinte maneira. Esse toolkit aqui, ó, esse toolkit não, esse app, ele é um exemplo, mas vocês podem mudar isso aqui, né? E note que ele checa aqui, ó. Se o cara der como parâmetro, na hora que ele chamar o programa. O primeiro parâmetro tá no args zero, o, ah, isso aqui tá errado, hein, gente, isso aqui é args dois. Eu vou ter que subir essa correção. Então, o primeiro, isso aqui é o primeiro parâmetro, o segundo, o terceiro. Então, se o cara não informar o movimento, esse cara args dois, ele não vai vir. Então, o tamanho do vetor de argumentos vai ser menor, não vai chegar a ser dois. ou, é, peraí, tamanho mal que zero, um, é, é, esse aqui tá na terceira posição, desculpa, é isso aí mesmo. Então, é, é, se ele não informar o arquivo de movimento, só vai ter duas, dois arquivos informados. Tudo bem? Tá claro isso aí, gente? Alguma dúvida? Não? Bom, esse trabalho, a gente vai, a gente vai ter, vai desenvolver em, vai ter três semanas, praticamente, né? Porque a data de entrega dele é dia, vai ter uma, duas, três. Dia 19 de maio, tá certo? É, então, é, por que que a gente tá fazendo isso? Porque no meio do caminho tem uma prova, tá? E, vocês vão ter que estudar pra prova também, certo? Então, vocês têm três semanas pra fazer isso aí. Esse trabalho, a gente, a gente, a gente definiu, ele vai ser feito em duplas, certo? É, aí seria bom vocês já começarem a ver quem vão ser as duplas, porque a gente vai ter, depois desse, o trabalho, que é o trabalho do semestre, tá certo? E esse trabalho do semestre, ele também vai ser feito em duplas, certo? E, aí seria bom vocês já terem as duplas definidas, pra quando a gente lançar esse trabalho do semestre, certo? Beleza? Alguma dúvida? Não? Tchau, tchau. 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 Tchau.